Olha, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é conhecida como a Fedorbe, publicou no Diário Ocial o edital do cadastro de comerciantes que têm interesse em trabalhar no Réveillon. Isso é bom para democratizar e dar oportunidade a todos. Rubens Júnior. A empresa responsável pelo ordenamento da cidade, aliás, a Secretaria, através da Diretoria de Planejamento, Julião Ferreira, já está aqui para conversar sobre o cadastramento, primeiro, para quem vai comercializar aqui na aula durante esse período festivo, os informais, como é que está o cadastramento, como é que será feito, fala para a gente como é que tem esse procedimento, o que devem fazer as pessoas interessadas a faturarem uma graninha extra. Nós lançamos o edital ontem, que já fica automaticamente aberta as inscrições para as tendas familiares. Então, as famílias que desejem se posicionar nas areias da praia e da orla para contemplar esse momento, ver o primeiro sol do ano nascer, então, essas inscrições já estão abertas para as tendas familiares. Os comerciantes informais, os ambulantes, que queiram montar estrutura de lanche ou isopor de bebidas e demais, nós iniciaremos as inscrições no dia 13. Então, no dia 13 de dezembro a 15 de dezembro, estão abertas as inscrições. Então, nesse primeiro edital foi para quem vai querer vir com suas famílias a curtir a virada do ano aqui no Réveillon, não é isso? Esse primeiro edital é para as tendas. Depois que veio o edital para os comerciantes, é isso? Na verdade, já foram publicados os dois editais e a gente teve que dar um prazo para um e um prazo para outro para que não gerasse um tumulto na hora de se inscrever, não houvesse uma confusão. Exato. Então, já está aberta as inscrições para as tendas familiares e dia 13 já começam as inscrições para os ambulantes. Há um número limite de tendas e de comerciantes a se cadastrarem para esses momentos? Nós estamos com 300 vagas para os comerciantes, distribuídas desde o rapaz que vende a água mineral com isopor até a tenda que, propriamente dita, que vende o lanche, vende o cachorro quente, vende o churrasquinho e etc. Quantidade é suficiente para atender a demanda? Porque, pela programação que vem aí, é um número... Se a gente imaginar um pouco de pequena em relação aos eventos, é suficiente para atender a demanda? É suficiente. Nós temos feito esses eventos há um tempo já e sempre nós dialogamos juntamente com a associação, a MEG, a Associação dos Ambulantes, e trocamos a ideia do número que seria cabível ao local e trouxesse viabilidade para o comércio deles. É a quantidade que dá certo. E tendas para as famílias que querem ver a virada do ano aqui na praia? Enquanto tiver areia que a gente possa disponibilizar, sem prejudicar o meio ambiente, sem ocupar a vegetação de restinga e as áreas de preservação ambiental, nós estaremos autorizando as famílias para contemplar o Réveillon. Paga-se alguma taxa? As tendas familiares não, a parada é pública e está à disposição. Para comercialização, existe a cobrança de taxa de acordo com a metragem quadrada que será utilizada. Perfeito. Mas há uma expectativa, uma aproximada de quantas tendas deverão ser instaladas nesse período de Réveillon? Nós tivemos um período de pandemia desde o início da gestão e sempre tem sido um número inferior. Este Réveillon, agora, nós esperamos uma presença mais maciça das famílias, contemplando. Temos bons shows, um espetáculo oferecido pela Prefeitura Municipal. Em torno de também umas 200 tendas aí devem ser autorizadas para toda a orla aqui. Bonito, né, rapaz? Deus abençoou a nossa Paraíba do Norte, que se chama João Pessoa por uma fake news, né? Na época, não tinha nessa palavra, né? Mas a primeira grande fake news foi dizer o que João Pessoa não foi e foi e não foi, né? A morte de João Pessoa não teve nada a ver de política, viu? Nada! Nada! A morte de João Pessoa tem a ver com a rixa pessoal dele, com o advogado João Dantas, por causa da revolta de princesa que João Dantas era advogado lá do pessoal. E o João Pessoa, que era o presidente da Paraíba, que era, né? Com raiva, mandou no escritório de João Dantas, olha lá se tinha uma arma no cofre. Quando não acharam a arma, acharam as cartas de Anaíde Beriz, a poetisa, que depois se suicidou, declarando para João Dantas. E ele publicou no jornal A União. Olha, imagina! Se hoje isso é moído, imagina isso na época de 30. Hein? Aí, João Dantas, revoltado com o cunhado em Recife, no Café Glória, deu uns tiros, foi preso e foi assassinado dentro da cadeia lá em Recife. Só que a época tinha uma disputa de Getúlio Vargas, lembra do caso, né? E através dessa morte de João Pessoa, pegaram o esquife dele, né? O caixão, e fizeram um ato até o Rio de Janeiro, mostrando que ele tinha sido assassinado por questões políticas, que foi mentira. Então, hoje o nome de João Pessoa deveria se chamar Paraíba do Norte, o que era antes, tá? Aqui já foi Frederica, lembra? Frederica, nossa, e Filipeia, né? Entendeu, né? Mas, se for para gastar muito dinheiro, tem que deixar essa fake nisso, mas não deixa de contar, né? Não é verdade?